Oi, oi, gente! Meu nome é Karina, esse é o Bucarina, e hoje eu vou mostrar pra vocês as melhores leituras de 2022. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, e também ativa o sininho de notificações, dessa forma o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar conteúdo novo por aqui. Também aproveita e me segue lá no Instagram, que eu tô sempre online nos stories, postando reels, resenhas em foto, então tem mais conteúdo. Último recadinho, todos os livros citados nesse vídeo vão estar linkados aqui na descrição com o link de associado da Amazon, então comprando por esse link você ajuda aqui a manter o canal. E vamos lá! Eu não fiz uma lista específica, né, 10 livros favoritos de 2022 ou algo do tipo, eu só fui mês a mês pegando todos os que eu favoritei e trouxe pra vocês. O único detalhe é que eu não trouxe releituras, por exemplo, House in the Cerulean Sea. Eu li House in the Cerulean Sea e amei, claro, e aí eu reli em audiobook, então eu não vou trazer esse livro pra vocês, porque é uma releitura, era óbvio que eu ia favoritar de novo, então não vou contar ele. Começando por janeiro, e eu já vou dar uma especificada aqui, que alguns livros, por exemplo, que eu vou citar, eu não favoritei todos, mas eu quero trazer aqui como tipo, ah, eu favoritei o primeiro de uma série e depois o terceiro, eu vou trazer só o primeiro e falar, olha, essa série aqui. Primeiro, obviamente, não é uma surpresa pra ninguém, a Canção de Aquiles. Eu li em português em janeiro, e aí eu acho que final de fevereiro ou março eu reli em inglês. A edição que eu tenho aqui por enquanto é a em inglês, a em português tá lá na casa da minha mãe. É uma edição linda, só que capa dura tem esses detalhes. Por dentro ela não muda muita coisa, tem a folha de guarda também bem bonita. E acho que é isso. Então, esse aqui não tem nem o que dizer, né, gente? Tem a tatuagem, tem resenha específica pra esse livro aqui no canal. Perfeito, esse aqui me tocou de uma forma bizarra, e é um livro que eu gostaria de relerecer de novo. Porque eu gostei muito da escrita da autora, eu gostei muito dos personagens, dessa história de amor que ela criou e tragédia, e me fez ficar muito ligada nessa autora. Inclusive, em 2022 mesmo, eu li os outros livros que ela escreveu. Eu li Cersei, eu li o conto Galatea também que ela escreveu. E tô louca pra ler mais, porque eu acho que o modo como ela conta as histórias é tão gostoso. Porque eu já li outros livros que ficam um pouco maçante, ficam um pouco uma aula. E o dela não, ela tá contando de personagens, é quase uma fofoca. Então, gostei bastante desse aqui, foi o primeiro favorito. Também favoritei, gente, o primeiro e acho que o terceiro. Então, eu vou falar aqui da trilogia em si, que é a trilogia de Aurora Cycle. Então, aqui no Brasil, eu acho que já tem o primeiro e o segundo. Mas eu vou deixar aqui as fotinhos, tanto da edição em inglês, quanto da edição em português, passando. A trilogia do J. Christophe com a Amy Kaufman, de sci-fi. Eu me apaixonei, eu amo os livros que eles escrevem juntos, porque é cheio de plot twists bizarros a todo momento. O final de cada livro é sempre muito impactante e te deixa muito ansioso pra pegar o próximo. Então, eu terminei em março, eu li acho que um por mês, ou dois no primeiro mês e um no outro. Muito gostoso de ler, gente. É isso, não tem muito o que explicar. É um inglês fácil também. As partes que são difíceis, geralmente, desses livros sci-fi que eles escrevem, é quando eles começam a descrever máquina e equipamento e etc. Mas não é uma coisa que, se você não entender, vai atrapalhar a sua história. Então, tranquilo. Tem ilustrações no meio, tem documentos. É muito, muito, muito legal. E esse ano, inclusive, eu quero reler a trilogia de Illuminei, que foi, assim, uma favoritada master de outro ano. E é desses mesmos autores. E eu amo tanto essa história, já indiquei pra tantas pessoas. E eu quero reler, porque eu lembro de ter me divertido muito. E eu acho que, assim, entre Aurora Cycle e Illuminei, eu ainda prefiro Illuminei. Eu acho que aqueles personagens ficaram mais comigo. E, diferente de uma da outra, em Aurora Cycle, a gente tem os mesmos personagens durante os três livros, os mesmos núcleos. Em Illuminei, era um núcleo no primeiro, um núcleo no segundo, um núcleo no terceiro. E no finalzinho, eles se juntavam. Aqui, não. A gente tá acompanhando os mesmos personagens. Muito, muito legal. Super recomendo quem não lê inglês, tá saindo aqui no Brasil. Então, acompanhem. Outra que eu não tenho aqui ainda, tá na minha mãe, é Piranese, da Susana Clark. Foi um livro bem curtinho. Ele é também, assim, meio ficção científica, com mistério, meio dark academia. Ele tem muitas coisas, mas o principal, assim, pra mim, foi essa parte de mistério. E é bizarro, sabe? Quando você descobre o que aconteceu, o que tá rolando ali na história, explodiu a minha mente. E, ainda assim, é um livro muito gostoso. Ele é escrito meio que em forma de diários. E você acompanha o Piranese, que é essa pessoa, supostamente, ele não fala muito de si. Que tá dentro dessa casa, com C maiúsculo. Também é uma coisa que intriga muito ao longo de todo o livro. E ele faz pequenas pesquisas e investigações nessa casa. Ele anota tudo o que acontece. Então, tem inundações no piso tal, às terças e quintas. Apareceu uma nova espécie de pássaro no andar tal, no quarto tal. E ele vai fazendo todas essas anotações e estudando tudo. E repassando para o outro, que é a única outra pessoa viva dentro dessa casa. Todas as outras coisas que ele encontra lá são estátuos ou esqueletos. Então, ele não parece querer ajudar a gente a entender o que tá acontecendo, né? Ele vive daquela forma, é a forma que ele conhece. E tá bom. Ele não investiga sobre ele mesmo, sobre por que ele tá ali, quem ele é. E isso é um mistério muito grande, né? Você não sabe direito o que tá acontecendo. Porque, ao mesmo tempo que parece uma história fantástica, é muito real. É muito normal. Então, você tá sempre se questionando o que tá acontecendo. E eu gostei muito. O final é um pouquinho aberto a interpretações em alguns pontos. Mas, muito, muito bom. E ainda em janeiro, eu favoritei o primeiro da trilogia Terra Partida, da NK de MCM. Que eu também, aqui em casa, só tenho o terceiro. Mas, é uma trilogia que eu também favoritei. Eu gostei muito mais do primeiro. Eu acho que o primeiro, talvez, tenha sido o único que eu favoritei. Mas, a trilogia, no geral, é muito boa. Então, eu trouxe o terceiro aqui pra representar. Eles todos saíram pela Morro Branco. Foi também uma história um pouco distópica e fantasia. Também tem alguns elementos de sci-fi. Muito, muito boa. Ela vai implementar esse estilo de poder aí, que é a orogenia. Vai narrar personagens em diversos pontos ali da história e da vida. O primeiro livro, pra mim, é o melhor de todos. Porque ele tem esse mistério. Você tá seguindo três personagens, em três locais diferentes. Você não tá entendendo como elas se relacionam. E, às vezes, você fica meio perdido se a gente tá no presente ou no passado. Enfim, é uma história muito fantástica. Eu acho ela uma história um pouco difícil de acompanhar. Ela tem muitos detalhes. O sistema de magia ali é um pouco complicado. Mas, o que eu acho, é que eu gostei tanto dessa trilogia, porque ela se assemelha a Mistyborn, no estilo de escrita, no estilo de criar um sistema de magia. Com tantos detalhes e tão rico, que faz parecer muito real, sabe? Você tem um pouco de dificuldade de entender, mas, quando você entende, faz sentido, sabe? Não é nada, tipo, tem poder porque tem e acabou. E funciona assim, porque eu quero. Tudo faz sentido e tudo se encaixa. Assim como em Mistyborn. Então, isso fica muito real. E o primeiro é o melhor, mas o terceiro fecha de um jeito muito amarradinho e perfeito. E eu gostei bastante da trilogia inteira. Inclusive, recomendei pro meu marido. E ele leu muito rápido. Tanto que ele terminou o terceiro antes de mim. Eu li o primeiro, indiquei pra ele. Ele demorou pra começar, mas, quando pegou, ele leu, assim, de cabo a rabo. E terminou antes de mim. Pra ele, assim, é muito o que fala isso, porque ele não lê tanto. Saiu um vídeo aqui no canal, inclusive, de livros que eu indiquei pra ele. E ele amou, vou deixar linkado aqui. E ele fala de quinta citação que ele já colocou nos favoritos dele antes de terminar. Então, aí, gente. Em fevereiro, eu não salvei nada, não favoritei nada. Em março, eu terminei uma série de HQs. Sweet Tooth. Então, na real, ó. A gente tem essas edições da Panini. Que saíram de HQs definitivas. Essa aqui é a primeira. O segundo volume. E, em março, eu li o terceiro. Acabava, então, essa história. E eu favoritei. Essa jornada toda de Smith & Tutu foi muito boa. É uma história bem louca. E um pouco violenta, até. É por isso que eu não curti tanto a adaptação da Netflix. Porque tomou tudo muito fofinho e muito Disney. E eu tava esperando algo mais parecido com isso. Eu tinha lido Sweet Tooth até, mais ou menos, o meio desse segundo volume, em questão de conteúdo, muitos anos atrás, online. Eu não tinha nenhuma edição aqui no Brasil. Era muito difícil de achar. Então, quando a Panini começou a lançar nessas edições aqui, capa dura, completaças, coloridas, super bonitas, ó. Eu fui comprando super caro, tá? Mais de 100 cada uma. Mas super valeu a pena. E eu fiquei muito feliz de ter terminado essa história. Eu vi que tem, tipo, um spin-off ou algo do tipo. Mas não me interessei tanto quanto com essa. E eu gostei muito. O final é meio agridoce. Eu gostei, mas ao mesmo tempo me deu um... Enfim. Ótima história, gente. Sério. Eu não sei se eu posso falar que, tipo, se você gostou da série, leia a HQ. Porque, pra mim, são muito diferentes. Muito diferentes, na minha opinião. Mas leiam de qualquer forma, porque é incrível. E, na verdade, em março, eu favoritei duas coisas. E as duas foram HQs. A outra foi uma HQ nacional, que é Arlindo, da Ilustra Lu. Eu corri pra pegar essa edição, porque ela é da seguinte. E eles pararam de fazer essa edição em capa dura. Eu tinha lido em e-book. E eu gostei tanto, que quando eu vi que eles iam tirar essa edição, eu fui correndo comprar. Ela é muito bonitinha. Todas nesses tons, assim, com bastante rosa-choque. E amarelo, cinza, preto, enfim. Mas bem focado nesses tons. E é muito fofo, gente. É uma história de um menino dos anos 90. Com uma certa dificuldade em se assumir pra família e amigos, etc. Como um menino gay. E é cheio de referências dos anos 90. Sandy e Júnior, jogos, as festinhas da fantasia, os bolos e doces. Eu acho que tem aqui o do aniversário. Gente, os docinhos, as pipoquinhas e lembrancinhas. É muito, muito legal, muito gostoso. E é uma história muito fofinha. Então, é isso, gente. Eu super recomendo. É muito, muito, muito fofo. Apoiem. Aí, em abril, tivemos dois livros muito fortes. Favoritados. O primeiro foi este clássico. Que é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Dá pra ver aqui a quantidade de marcação que eu fiz. Eu acho que eu falei sobre ele em um livro de leitura só. Mas é muito, muito incrível. Ele vai acompanhar os 100 anos dessa família. E é uma família onde todo mundo tem o mesmo nome. Que vai passando. Tanto que eu tenho até aqui, gente. Até aqui dentro do livro. Uma árvore genealógica um pouco mais descritiva do que a gente tem aqui no livro. Porque o livro também te dá uma árvore. Que tem alguns spoilers. Então, fiquem de olho. Ele dá uma árvore genealógica super sucinta, assim. Com o nome dos pais, dos filhos, etc. Mas ele acaba dando uns spoilers de quem teve filhos que não eram com pessoa do casamento. De quem morreu, sabe? Então, é um pouquinho preocupante. Tipo, relações não matrimoniais. Filhos adotivos e tal. Então, dá um pouquinho de spoiler. Mas, lá para o final do livro, foi muito necessário. Porque é aquilo. Cada um tem... Todos têm o mesmo nome. Então, aqui tem uma descrição também de como a pessoa... O que a pessoa fazia. Quem ela era. Como ela morreu. Achei muito necessário. Só achei em espanhol. Mas, enfim. Então, tem, por exemplo. José Arcádio Buendia e a Úrsula Iguará. Que são os primeiros ali. Dessa família Buendia. Que a gente vai acompanhar para os 100 anos. E aqui fala dos filhos dele. A Rebeca, que é a adotiva. O José Arcádio. A Amaranta. E o Aureliano. Ok? Ok. A partir daí, a gente tem os filhos deles. Que são Arcádio, Aureliano e José, por exemplo. E outros 17 Aurelianos. A gente tem o José Arcádio II. O Aureliano II. Embaixo, a gente tem o José Arcádio de novo. Então, assim. São vários José Arcádios e Aurelianos. E isso faz a gente se perder um pouquinho. Cada um tem o seu apelido e etc. Mas faz a gente se perder um pouquinho. A gente vai acompanhar todos eles. Vida e morte de todas essas pessoas. Desses 100 anos de solidão. E tem esse realismo fantástico. Que faz parte, aparentemente, de muitos dos livros do Gabriel Garcia Marques. E eu me apaixonei demais por esse livro. Foi um livro que eu demorei a terminar. Porque ele é denso. A letra dele. Não é muito grande. E a escrita também, né, gente. Tipo, como que eu vou explicar? São blocões de texto, né. Então é uma leitura mais demorada. Mas é muito, muito boa. A Ursula aqui desse livro. É uma das personagens mais resilientes e fodas que eu já li em qualquer livro da vida. Eu me apaixonei muito por ela. E só leio, gente. É muito bom. É difícil, como eu falei. Você se perde muitos pontos. Mas é muito bom. E foi um livro, assim. Daquele tipo. Que é a evolução pra mim. Que eu tenho que marcar. Que eu tinha que escrever. Superava o ler e absorver. Eu tinha que conversar com o livro, sabe. Então, ele tá também todo rabiscado. E com certeza eu quero ler outras coisas desse autor. Porque acendeu em mim, assim. Um sentimento de euforia, sabe. De terminar um livro que é tão bom. Que você fica eufórico. É esse aqui. Então. E o outro que eu favoritei foi o Véspera da Carla Madeira. Essa autora também que me surpreendeu muito. Eu achei que eu tinha lido Tudo é Rio. Ainda em 2022. Mas acho que eu li em 2021. Então. Vai ser aí, né. Um por ano. Eu gostei muito de Tudo é Rio. Mas Véspera superou. Véspera vai falar de uma família, basicamente. E aqui a gente tem uma mãe. Uma mulher. Que ela. Pra sair da casa dela. Da situação dela. Onde ela se sentia aprisionada pelos pais. Ela se casa com um homem. Mas ela não tem muito interesse nele. Ela não tem muito desejo nele. Mas ela se casa pra sair dessa situação. E o sonho da vida dela é ser mãe. Então. Ela fica com esse homem. Pra poder ser mãe. A partir do momento que ela engravida. De gêmeos, por sinal. Ela perde toda a vontade de ficar com ele. Todo o desejo. E isso, claro. Gera reações nesse homem. Ele não se vê feliz naquela relação. Ele quer, de alguma forma, machucar ela. Do jeito que ela tá machucando ele. Com esse desprezo. E aí, quando os filhos nascem. Em um surto, assim. De querer machucar a mulher. Ele registra essas duas crianças. Com os nomes de Caim e Abel. É importante dizer que essa mulher. Ela é hiper religiosa. Então, isso pra ela é um baque muito grande. É um motivo, assim. De luto, quase. E ela passa a vida dela. Tentando fazer com que não haja diferenças. Entre esses dois filhos. De nenhuma forma. Pra que essa história bíblica não se repita. Então, o que que acontece? Falando assim, né. Tipo, a mãe não quer fazer diferença entre os filhos. Parece uma coisa boa. Mas não é tanto. Porque a gente tem dois filhos extremamente diferentes. Um que é apto a esportes. E é muito inteligente. O outro que já tem dificuldade na escola. Que não é muito atlético. E tudo bem. Ela não quer fazer diferença. No sentido de, né. Pô, ele não é tão bom. Mas vamos ali. Aprovar as conquistas dele. Só que a outra pessoa. O outro menino. Vamos dizer assim. Ele é ótimo dos esportes. Ele tira boas notas. Mas ela também não vê isso. Ela não parabeniza o filho. Ela não comemora as conquistas dele. Porque ela vê isso como uma forma de diferenciar os dois. E de que vai machucar o outro. Enfim. Então essa é a parte da mãe. Mas entre os filhos. A gente também vê essas diferenças. Em sentimentos. Em um dos irmãos. Ser uma pessoa um pouco mais amável. E compreensiva. E o outro. Ter essa coisa corrosiva dentro de si. Então a gente vê. Desde o nascimento desses meninos. Até eles crescerem. Em uma história paralela. Que seria como o presente. Acho que é uma constante. Nos livros da caramadeira. Que a gente tem. Nesses dois períodos de tempo. Então aqui. A gente também tem a história de uma mulher. Que ela tá com um filho pequeno. Esse filho que aparentemente ela teve. Pra agradar o marido. O marido queria ter um filho. Ela teve. Mas ela não se dá muito. Assim. Ela não tem muita paciência. Ela se vê totalmente estressada. Ela tá tendo problemas com o marido. Tá sendo meio que ignorada por ele. E o filho dela tá ali. Chorando. Gritando. E ela tem que levar ele pra escola. Em um momento de surto. Ela para no meio de uma avenida. E põe ele pra fora. E vai embora. Imediatamente ela se arrepende. Ela dá a volta no quarteirão. Pra ir atrás dele. Mas quando ela chega no ponto. Que ela deixou o menino. Ele não tá mais lá. Então a gente tá acompanhando isso. Esse sentimento de culpa. Ela tentando procurar ajuda. Tentando achar esse menino. E é isso. Então assim. É um livro também muito forte. Muito. O tempo todo você tá com aquele sentimento. De ir aí. A história vai se repetir ou não. E é muito. Muito bom. Eu super preferi esse aqui. A Tudo é Rio. Por sinal. Agora. É 2023. Eu já li outro livro da autora. Que saiu. Que é o Natureza da Mordida. E esse ainda supera. Então eu acho que dos três que eu li dela. Esse é com certeza o meu favorito de todos. É incrível. Aí outro livro que eu não tenho aqui. Billy Summers. Do Stephen King. Um livro de. Um autor. Sobre um autor. É muito. Muito bom. A gente vai acompanhar o Billy Summers. Que é um assassino de aluguel. E a gente tá vendo o último trabalho dele. Pra esse trabalho dele. Ele tem que pesquisar muito. Sobre o que tá acontecendo. Etc. E enfim. O que importa aqui. É que ele vai se disfarçar. Assim. De escritor. Só que ele entra totalmente nesse personagem. E ele acaba pegando gosto por isso. Por escrever a própria história. E é muito incrível acompanhar isso. Acompanhar o processo dele de escritor. E o amor dele pela escrita. Pelas histórias. Além da parte de ser um assassino de aluguel. Também é foda. Enfim. Eu não consigo falar muito sobre esse livro. Porque parece que tudo é spoiler. Mas o final tem aquele meio final aberto. Que deixa um inquésinho na sua mente. E é triste. Mas Billy Summers também entrou ali no hall. Junto com o Jake Eppin. De novembro de 63. Como melhores personagens do King. Eu tô... É incrível gente. Billy Summers. E é um daqueles livros do King. Que não é terror. É drama. É romance. Personagens muito, muito reais. Bem escritos. É isso. Acho que foi o meu único King favoritado nesse ano. Mas valeu super a pena. Depois a gente já pula. Óbvio que Billy Summers foi em maio. E aí a gente pula pra julho. Favoritando Mar Sem Estrelas. Da Erin Morgenstern. Que também tem um vídeo específico pra ele. Aqui no canal. Um vlog de leitura. Então eu vou deixar aqui. Porque esse é um livro complicado de explicar. Não tem muito como dizer a sinopse dele. O que eu posso dizer é que a gente tem esse personagem principal. Que é o Zachary Ezra Rawlings. E ele um dia tá numa biblioteca. E ele descobre um livro diferente. Ele começa nas histórias que estão dentro. São várias pequenas histórias. De magia e fantasia. E uma dessas histórias é sobre ele. Quando ele era criança. E ele achou uma porta desenhada numa parede. E a giz. E ele sentiu que ele conseguiria abrir aquela porta. Por algum motivo ele sentiu isso. Mas ele desiste de tentar abrir aquela porta. E vai embora. E é isso que tá falando no livro. No dia seguinte ele volta pra aquela porta pra tentar abrir. Mas alguém pintou em cima dela. E ele nunca mais achou. E ao pegar esse livro. A vida dele retorna pra esse mundo. Pra essa fantasia aí. Que ele negou quando criança. Ele acaba se envolvendo em um mistério. E em muitas outras portas. E em muitas outras histórias. Que estão contidas também nesse livro. E é incrível gente. É um livro bem complexo. Muitas coisas acontecem. E tudo é teoria. Então você chega no livro com muitas ideias. Com muitas teorias. E nada é confirmado. Quem não gosta muito desse tipo de livro. Provavelmente não vai gostar desse. Porque nada é preto no branco. Mas o que eu achei desse aqui também. Eu li. E quando eu terminei. Coincidentemente eu vi. Que o Jeff tinha feito uma leitura coletiva dele. Eu não sabia. E acho que eu terminei em livro. E dois, três dias depois ele ia fazer a live. Então eu participei dessa live de discussão. E foi a melhor coisa. Porque vi outras teorias. Que batiam com aquilo que eu tinha achado. Ou que eu não tinha pensado. E fizeram super sentido. Isso fez toda a diferença pra mim. Mas é um livro que eu acho que também se beneficiaria muito de uma releitura. Sabendo de algumas coisas que a gente já sabe do final. Olha a quantidade de marcações que tem nesse livro gente. É muito, muito bom isso. Eu chorei várias vezes. Fiz várias anotações aqui no livro também. Tentando descobrir o que que tava acontecendo. Como essas histórias se relacionavam. Algumas aqui nem tem muita coisa. Audácia. Mas enfim. Foi um livro assim bem gostoso. Mas bem difícil também. Sabe? Eu acho que se eu soubesse como esse livro era antes. Talvez eu demorasse mais tempo pra pegar. Por medo mesmo. Depois em setembro. Favoritei Lore Olympus. Da Rachel Smith. Não sei. Outra história que eu fiquei totalmente apaixonada. Os traços dela são muito fofinhos. Todos nesses tons. Vai falar de mitologia grega. Cada um dos deuses aqui tem uma corzinha específica. Mas vai focar mais na Persephone e no Hades. De um jeito muito meigo assim. E atual, né? Não é tão sério assim. Tipo a Canção de Aquiles. Ele é mais comédia. Em vários momentos assim. Era muito engraçado. E apaixonante. Eu tô super torcendo por esse casal. Por sinal já saiu o segundo volume aqui no Brasil. Eu já li o segundo volume. E gente. Eu tô ansiosíssima. Eu queria mais 15 volumes prontos ali pra eu ler. De cabo a rabo. Porque é uma leitura muito gostosa. E bem isso. Fofocas do Olimpo. É o que eu posso dizer. Dessa graphic. Então uma leitura curtinha. Super rápido. Ler numa sentada mesmo. E super recomendo pra vocês. Que é muito, muito, muito gostoso. E aí gente. Nos outros meses eu não favoritei mais nada. Li algumas coisas boas. De um jeito e tal. Mas favoritar mesmo não. Então a última mençãoosa que eu vou fazer. Que eu não necessariamente favoritei. Mas que pra mim foi assim incrível. Foi o que eu li em novembro. Os quatro primeiros volumes de Tokyo Revengers. Que saíram por enquanto. Pela JBC. Então o primeiro volume. Segundo volume. Terceiro. E quarto. Que também é uma história muito incrível. Pra quem não conhece. Vai falar deste mocinho aqui. Que é o Takemichi. Ele já é um jovem adulto ali. Já trabalha. E um dia ele tá vendo TV. E ele descobre que a namorada de infância dele. Foi morta. Em um ataque. Em um conflito de gangues. Em Tóquio. E uma dessas. Na verdade ela foi morta. Por uma gangue. Chamada Tokyo Manjikai. E ele se lembra que ele se envolveu com essa gangue. Quando ele tava no período de escola. E isso abala bastante ele. Quando ele tá vendo e tal. E enfim. Tudo bem né. A vida que segue. Ele não tinha mais contato com essas pessoas. Nem mesmo com essa menina. E ele tá esperando o metrô. Pra ir pro trabalho. Ou algo do tipo. E alguém empurra ele na linha do trem. Quando o trem tá chegando. Quando ele acorda. Ele voltou pro período de escola. E ele não sabe porquê. Ele não sabe como. Mas ele tá de novo ali. Na escola. Vivendo sua vida. E... Aí é esse. Oh meu Deus. Esse aqui. Só o mesmo personagem. Aqui adulto. Aqui na escola. Ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe direito. Porque ele tá lá. A namoradinha de escola dele tá viva. A gangue tá lá ainda. Enfim. Ao longo da história. Ele acaba voltando pro presente. E descobrindo que ele tem então. Esse certo poder de voltar no passado. E voltar pro presente. Que a chave disso também. É o irmão dessa namoradinha dele de escola. E que ele também sabe disso. Então juntos eles concebem um plano. Pra tentar se envolver com essa gangue mangikai. E desfazer algumas coisas que aconteceram no passado. Pra que no presente. A Hinata. Que é essa namoradinha dele. Não morra. Então. A história vai seguir esse foco. De ele ficar. Entre presente. Pra ver o que ele conseguiu mudar. E passado. Pra mudar algumas coisas. Não é nada muito estressante. Como eu acho. Que é tipo. Voltar. Dois dias depois. Presente. Passado presente. Não. São coisas que demoram. Ele tem um certo plano. Tipo. Tá. Meu plano agora. É acabar com essa gangue. Ele vai. E tenta até. Conseguir alguma coisa. Aí ele volta pro presente. E vê o que rolou. Ou não. E eu já assisti a primeira temporada inteira. Do anime. O mangá ainda não chegou lá. Então. Eu já sei o que vai acontecer. Mas mesmo assim. Por isso que eu acho que esse aqui. Merece uma menção a rosa de favoritos. Porque mesmo já sabendo a história. Eu achei a escrita aqui. Muito boa. Muito envolvente. E eu consegui. Chorar com coisas que eu já tinha visto no anime. De novo aqui. Então vale bastante a pena. Pra quem gosta né. De ler mangás e tal. Ou quem só quiser ver o anime. A primeira temporada. Tá. No Crunchyroll. Infelizmente a segunda temporada. E acho que o anime no geral. Foi comprado pela Disney. E agora só está disponível no Star Plus. Então por isso que eu não assisti ainda também. Porque eu não tenho Star Plus. Em junho então. Eu favoritei. O Iron Sea de Orquídea Divina. Da Azuray da Córdoba. Esse livro aqui. Eu tinha visto a Tami. Do Resenha dos Sonhos. Lendo. Tô um pouco torta. Gente. Porque na verdade eu tinha esquecido desse livro. E tô gravando depois. Mas enfim. Esse livro aqui também veio num momento incrível. Porque eu já tinha lido 100 Anos de Solidão. E me apaixonado. E esse livro. Ele me lembrou muito disso. Ele misturou pra mim 100 Anos de Solidão. Com Encanto da Disney. E foi muito, muito bom. Vai falar de uma família com origem e raízes latinas. E todos ligados a essa mulher. Que é a Orquídea Divina. E basicamente tudo começa com todos esses membros da família. Recebendo uma carta que basicamente diz. Convido você para minha casa no dia 14 de maio do ano do beija-flor. Por favor, não chegue antes das 13 e 4. Pois tem muitos assuntos para resolver antes do evento. As estrelas se deslocaram. A terra girou. É chegada a hora. Estou morrendo. Venha para receber sua herança. Para sempre, Orquídea Divina Montoya. Então, todas essas pessoas já saíram dessa casa dessa mulher. Em algum momento, eles moraram ali com ela. Todos já saíram. Estão vivendo sua vida normalmente. Mas eles têm essa lembrança dessa mulher. E de coisas estranhas que aconteciam nessa casa. De pequenos momentos que pareciam magia. De coisas, plantas que cresciam muito rápido. Curas feitas de formas bizarras. Mas como todos saíram de lá. Meio que isso foi se apagando. Ficando mais acinzentado. Mais nulo na vida deles. E aí, quando eles recebem esse convite. Eles começam a se lembrar de tudo que eles viveram. E, claro, todo mundo vai, né? Porque tem também essa conversa. Alguns vão pela herança. Outros vão pela pessoa. Como assim ela está morrendo, né? E a gente vai descobrindo, então, um pouco mais do crescimento de todas essas pessoas. Do que eles viveram ali naquela casa. E principalmente de quem é Orquídea Divina. De o que é Orquídea Divina. E do seu passado. E tudo aqui também é muito, muito legal. É muito mágico. Tem essa vibe encanto. Por conta da família e da magia. Mas também tem essa vibe sem anos de solidão. Dessa ligação da família. De gerações. E do que passa de um para o outro. E dos sacrifícios que a matriarca das famílias faz. Pelo bem deles, né? Então, também foi uma história que mexeu bastante comigo. Fiz várias marcações. Gostei muito do clima. Gostei muito da vibe. E o final foi o mais fantástico, assim, em questão de fantasia mesmo. Em questão de realismo fantástico. No final é onde tem essa maior concentração. E um mistério que a gente nem sabia que precisava desvendar também. Ali tem no final. Recomendo, gente. Muito, muito bom também. Quero ler outras coisas da autora. Eu acho que já tem um outro livro dela publicado lá fora. E me interessou bastante. Então, é isso. Esse é outro livro que também vale uma releitura. Que eu olho pra ele e eu tenho vontade de reler. Sabendo agora o que eu sei sobre o final. É isso. Enfim, gente. E acho que é isso. Esses foram todos os favoritos aí de 2022. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo. Pra ajudar na divulgação do canal. Comenta aqui alguns dos seus livros favoritos do ano passado. Pra me dar inspiração e dicas, né? Do que ler nesse ano. Do que talvez vire meu favorito esse ano. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.